Quando acontece uma coisa muito grave na sua vida, você acaba perdendo o seu valor para você mesmo. E esse é o maior erro, porque todos nós temos valor, todos nós temos nosso lugar no mundo. Então, não importa o que aconteceu, não importa o que está acontecendo e não importa o que vai acontecer. O seu valor ninguém nunca vai tirar. Às vezes você está em uma situação que você não tem coragem de se olhar no espelho, não tem coragem de levantar o rosto. É muito mais fácil se entregar. Só que se você não levantar o rosto e ver quantas janelas foram abertas, a porta fechada vai continuar na sua cara. Se dê valor, se valorize, saiba da sua importância. Como dizia Mário Sérgio Cortel, ser importante é diferente de ser famoso. Faça falta na vida das outras pessoas, demonstrando o quanto elas são importantes para você e, lógico, fazendo sempre o seu melhor. Porque, tetraplégico ou andando, dá para fazer o melhor sempre. Faça falta na vida das outras pessoas, demonstrando o quanto elas são importantes para você e, lógico, fazendo sempre o quanto elas são importantes para você e, lógico, fazendo sempre o quanto elas são importantes para você e, lógico, fazendo sempre o quanto elas são importantes para você e, lógico, fazendo sempre o quanto elas são importantes para você e, lógico, fazendo sempre o quanto elas são importantes para você e, lógico, fazendo sempre o quanto elas são importantes para você e, lógico, fazendo sempre o quanto elas são importantes para você e, lógico, fazendo sempre o quanto elas são importantes para você e, lógico, fazendo sempre o quanto elas são importantes para você e, lógico, fazendo sempre o quanto elas são importantes para você e, lógico, fazendo sempre o quanto elas são importantes para você e, lógico, fazendo sempre o quanto elas são importantes para você e, lógico, fazendo sempre o quanto elas são importantes para você e, lógico, fazendo sempre o quanto elas são importantes para você e, lógico, fazendo sempre